Tivemos uma participação muito especial no rolê do fim de semana. O Pedro Barbosa foi o nosso repórter por um dia. Oiê, eu sou Pedro Barbosa e sou repórter por um dia da TV Cultura Paracatu. Olha, o festival sempre vem a brilhantar a cidade. A intervenção cultural é a nossa história. Paracatu é história. Paracatu sempre vai ser o pulso da cultura, da gastronomia. E o Pedro sempre vem a brilhantar os eventos. Paracatu só ganha com a sua presença, com a nossa presença, com o público maravilhoso. Eu adorei porque são pratos típicos da nossa região. E assim, representa muito bem a nossa culinária. E os ingredientes que foram escolhidos são ingredientes que fazem parte do nosso dia a dia mesmo. O festival é maravilhoso, estou gostando demais. Também estou ajudando aqui, contribuindo na organização. E eu sempre espero que chegue essa data para a gente estar aqui participando de novo. A inspiração nossa de Saca Rolha, sexto ano participando, né? A frente do Saca Rolha. É sempre uma inspiração tentada de voltar para a cozinha mineira, voltar para a mineridade. Então a gente fez uma almôndega de lata, uma almôndega pelota, que é uma comida tradicional aí que a gente faz, né? Nossos avós, todo mundo sempre faz aqui na cidade. E eu comprei uma farofinha de milho com castanha de baru, que também é da nossa região. E o molho de requeijão moreno. Então assim, a inspiração é sempre família, é sempre a cozinha mineira mesmo e o nosso jeitinho mineiro. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento. Primeiro que eu estava esperando muito o festival, que é um evento que eu tenho no coração. E a gente ficou dois anos sem, né? Então eu estava esperando ansiosamente. E assim, oportunidade legal de trazer a arte para todo mundo apreciar. Educar o olhar das pessoas também. Para poder estar sempre voltando, né? Para curtir o bate do artista local. É com grande alegria que eu encerro aqui a minha participação como repórter por um dia na TV Cultura Paracatu. Até a próxima! Aproveitar a oportunidade para deixar um abraço muito especial para o chefe Pedro Barbosa. Nós é que temos uma alegria muito grande em ter contado aí com a sua contribuição, com esse presente que você nos deu. Pedro, um abraço! E aí